E aí galerinha, beleza? Bom, cá estamos pra mais um vídeo do canal Flamer Game TV. Bem, se você não esquece por favor, deixe seu like e não deixe se inscrever no canal. Tudo atrapalhado, né? Bem, aqui estamos pra abrir esses dois pacotinhos aqui de Tempestade Prateada do desafio estratégico, isso. A ideia aqui é pegar as cartinhas que vem e abrir os boosters pra ver se soma do deck. E bora fazer isso e competir entre eles em algum dia. E vamos fazer isso aí. Bom, contei 88 cartas, hein? Aqui. Imagem bem da hora. Tomando as três partes ali da caixinha. Bom, vamos abrir aqui então. Aventuras Argêntias e descobertas deslubrantes. Massa, né? Tá falando aí dos Viastros Ah, que da hora. Aqui tá explicando mais ou menos como usa o desafio estratégico. Tem campeonato que é assim, né? Pelo que eu tava vendo aí nos canais grandes do YouTube, Tio Sant, etc. E... Ah, e aqui os pokémons da coleção. E vamos abrir ali, né? Ah, e aí tem 40, né? Isso aí. Bom, Sunfloran Rappdash Uma deck de fogo pelo jeito e grama, né? Bonitas Ah, esse Rappdash é da hora, hein? Pode descartar uma carta de energia de fogo Que causa 30 ali, né? Até no pokémon Um pokémon os dudan Ah, os ataques causaram 30 a mais, mano. Deixa eu descartar uma de fogo. E o Sunfloran Nossa, descartando até 3 cards de energia da monstra, tá? Causa 70, mas pra cada card descartada. Ô, louco. Sai daí, Pipoca. Clara, Glória. Corda de Fuga Vulpix, Vulpix Nine Tails Pipoca, sai, vai Vai pra lá, vai Vai lá com a tua mãe, vai Vai, vai Vai pra lá, vai Vai pra lá, vai Pipoca Pipoca, vai pra lá E eu, hein? Nine Tails, Nine Tails Pesquisa de Professores Wallace e Ampção da Cintia Carta de Estádio ali, ó Zizo E as cartas de energia E aí, o códigozinho Agora vamos ver se dá os boosters pra completar ali As cartas que vêm As cartas que vêm Spinner, Archbeldon, Krogank Clyde, Trabalhadora E Krogank No momento que eu mostro se já é uma super área, né? Kanko, Phoebus, Fennekin Clang, Zygorn Vamos deixar aqui Não vou deixar separado lá, não Porque depois eu vou botar alguma coisinha aí Vamos ver se rola disputar com os dois, né? Não podem diferentes, né? Zuba Eldin Relican Altar Primordial Deden Spinnerack Agilek Solucis Fungos Sandcast Sunflower Keldur Se faltou só uma de água aí, né? Esse Keldur é bem pesado, hein? Super raro é o nosso código Sem crise Growsing Growsing Growlet Mistravel Morpico Aroma Cativante Rotom Parece que mais não está para peixe para esse deck aqui não, né? Um aí cativante aí, né? Esse vídeo ajuda para a construção do deck Raul Lucha Roughlet Vulpix Pedra Quadrupla Deu fogs Olha só Muito da hora Mas acho que não vem Braxton, não Nenhum Fanking, né? Que da hora Meio de Drago Mentite Durum Roads Torquette Clyclang E foi isso Clyclang Nossa Nenhuma Super raro Rejilex Wyomar Murkrow Emulga Wailor Raichu Exporter E foi isso o deckzinho Agora vamos abrir o segundo aí e num outro vídeo eu mostro a construção dele deixar separado aqui uma separadinha ali vamos abrir esse segundo ela já é diferente já normal da hora o textinho vai ser o mesmo oi fia vem aqui ó vem lá arco um deck normal já fica mais saudável ali de se jogar né vamos de encontrar o zero a hora que da hora orienta planetário rapidash bottom broken fóssil arco arco que da hora evoluído arco caraca três arco 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 cara não dá pra entender tipo e se zero a hora aqui tipo dois arco três arco arco ah tá tem energias elétricas de fogo e é isso era a hora só pra quebrar um só pra dar um quebrante né da hora né mas vem vem então e o códigozinho pra vocês lembrando vindo ultra rara eu mostro mais beleza 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 e muda time que o nary arco anid arco 9 olha só só o grão de sucesso né log agora se vem que tomou ver já era que eu vou ver otton drip vultx lantern fossil fungous vultx minoibeth swyblow swylyx fletch indurne direct lock mitonk rejjal Fancy, Endly, Merny, Altaria, Fionni. Nossa, esse vídeo só é blue, já é lindo, já dá pra colocar ali, e veio uma energia boa ali pro deck de fogo. E aí o vídeo aí, o Bellroom, Baltois, Suncarn, Brandon, Lilyguns. Sandile, Fan Enkay Minha outra veio um Ah é a última evolução dele, né? Olha um crocodile Não, esse daqui está muito bonito, hein? E é uma rara, né? Uma rara, raríssima É uma super rara, só não pra convir, né? Mas, vou mostrar pra vocês aí. Beleza. Da hora demais, cê é louco. Vulpix. Phoebus, Mistravel, Noren, Venomult. Wallacy e Slurpuff. E o último. Sem nenhum pokémon, super raro ali, né? Mas, tá bom. Venom, Venomult. Dupider, Spindle, Thorn, Cat, Dragonair. E Krogan. E é isso. A galerinha, primeiro, exponho pra vocês. Aí depois vou montar os deckzinhos. E aí, vamos ver no que vai dar, né? Tamo junto. Não deixe de dar seu like. E depois a gente vê uma batalha entre os dois. Vou fazer sim, sem dúvidas. Tamo junto e é nóis. Tchau. 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 Tchau.